Só tu vês O que o homem não vê Só tu enxergas o coração Tua voz é tão clara pra mim Revela tua vontade Só tu conheces o que penso Sabes tudo o que é um sonho É verdade, Pai Só tu conheces minhas intenções Não vou me esconder Para onde irei? Se só tu tens As palavras de vida eterna As palavras de vida eterna Para onde irei? Para onde irei, Pai Se só tu tens As palavras de vida eterna As palavras de vida Para onde irei, Pai Se só tu tens As palavras de vida eterna Só tu vês Tu vês O que o homem não vê Só tu enxergas o coração Tua voz É tão clara pra mim Revela tua vontade Só tu conheces Só tu conheces O que penso Sabes tudo o que eu sonho É tão clara pra mim Só tu conheces Só tu conheces Minhas intenções Não vou me esconder Não vou me esconder Para onde irei Para onde irei É Se só tu tens As palavras de vida eterna É Mas uma vez Mais uma vez Pra onde irei Se só Tu tens as palavras de vida eterna As palavras de vida eterna para onde irei Se só Tu tens as palavras de vida eterna As palavras de vida Se só Tu tens as palavras de vida eterna Se só Tu tens as palavras de vida eterna papai Se só Tu tens as palavras de vida eterna papai